Antes de mais, a própria estatística, quase um terço dos países no mundo estão a sofrer de perseguição religiosa. A liberdade religiosa não é respeitada como direito fundamental do ser humano. E saber que tantos cidadãos, tantos irmãos e irmãs nossos estão a sofrer dessa perseguição em muitos países, nomeadamente no continente africano e asiático, e isso não favorece de maneira nenhuma o desenvolvimento integral nem a construção da paz, porque a fraternidade universal passa pela liberdade integral e a liberdade religiosa, a componente espiritual, é integrante da vida humana, dos direitos fundamentais, na relação com Deus, com os outros, com os próprios, com o mundo, com a história, na casa comum em que habitava. E não é inquietado também perceber que, apesar destes números serem tão avassaladores, de alguma forma isto passa despercebido, aparentemente, perante a grande opinião pública? Sim, isso é o que mais choca a indiferença ao que se passa com a falta da liberdade religiosa, de não ser notícia e de não ser ocupação mais alargada ao nível das Nações Unidas, ao nível dos países, ao nível da nossa própria realidade. O que nos desafia a um maior compromisso, a começar pela oração, rezando pelos cristãos perseguidos, rezando por outras pessoas perseguidas, em razão da sua própria religião e dos valores que professam ao serviço do bem comum e da dignidade da pessoa humana, porque o ponto fulcral é que a dignidade da pessoa humana não é respeitada em muitos lugares da Terra, em pleno século XXI. Isto também remete para a questão da solidariedade, mesmo assim, objetiva, no sentido de que há muitas comunidades, nomeadamente muitas comunidades cristãs, que sendo vítimas de perseguição, precisam de ajuda, até muitas vezes, para a própria sobrevivência. E aí entra o papel da Fundação AES. Como é que o Sr. Arcebispo vê o trabalho, a missão da Fundação AES em Portugal e no mundo? Além da oração, como referia, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem também essa missão de consciencializar, a partir destes relatórios que são apresentados, mas também favorecer a comunhão e a inter-relação na partilha dos bens materiais e fazê-los circular. Em alguns lugares nós chegamos, sobretudo com a oração, mas em outros chegamos também, especialmente com a ajuda monetária, econômica e financeira, para que os cristãos possam não apenas sobreviver, mas terem horizontes de esperança e poderem viver o cotidiano com o alívio possível no ambiente da perseguição religiosa em que se encontra. É importante, portanto... Sem dúvida, quantas mais pessoas pudermos colaborar, porque todos somos poucos para que a situação em tantos países possa ser minorada, a formação possa acontecer, a celebração dos sacramentos, a presença dos missionários, a presença das obras sociais, possa ser ali um sinal de esperança. Obrigado. Obrigado.